Eu acho que teve no primeiro tempo, principalmente, muitos erros individuais de Marcos Rocha, de Piqueireis, de Zé Rafael ou de Gabriel Menino. Muito. Muito passe errado que resultava em chance para o Boca. Concordo, principalmente, no primeiro tempo. E a maior chance do Boca no segundo tempo foi a jogada do gol anulado, bem anulado, porque foi falta do Fabra no Marcos Rocha, que nasceu também de um erro. É uma bola cruzada que passa pelo Everton, Marcos Rocha vacila e depois, ao retomar a bola, erra mais uma vez e toma o tranco nas costas, que caracteriza, na minha opinião, a falta. A jogada do Boca, que não foi fruto de erro do Palmeiras, foi a jogada do Barco, que bate cruzado e que o Everton espalma sem força e quase sai o gol do Cavani. Uma outra jogada do Barco, no primeiro tempo, que o Merintiel quase marca. Acho que são as jogadas do Boca, de mérito do Boca. Não foram só erros do Palmeiras, embora tenham sido na maioria. O Cavani quase fez, né? Ele teve duas chances de cabeça, as duas no primeiro tempo. Uma numa cobrança de falta, pela esquerda, que ele cabeceou antecipando o Rony, e uma num cruzamento da direita. Como é que você viu o Cavani ontem, PVC? Saindo mais da área, abrindo mais espaço, mas ele não é o Cavani que foi. Ele é um jogador de muito perigo, de muita dificuldade para a defesa adversária. É difícil de marcar o Cavani, mas não é o Cavani que foi, tanto que ele completou nove jogos pelo Boca com apenas um gol. Ele fez 25 jogos pelo Valencia no Campeonato Espanhol com cinco gols. Então, ele fazia, no Valencia, um gol a cada cinco jogos. E no Boca, se ele não marcar na quinta-feira que vem, serão... Ah, não, tem o Boca e River antes. Ele pode chegar ao Allianz Parque com um gol em dez jogos. Ou seja, ele diminui pela metade a média que já era baixa. O PVC é bom ter um Boca e River aí? Você acha que... Explica para a gente. Você acha que o Boca poupa contra o River e não está nem aí? Ou não dá para fazer isso num clássico desse tamanho? Eu acho que ele vai poupar, sim. Acho que vai poupar. Mas eu acho que a situação, embora seja a Boca e River um clássico... O mais tradicional clássico da América do Sul, é uma situação muito parecida com a do Palmeiras. Porque tem uma pressão, a partir do jogo do domingo, do Boca pela rivalidade com o River Plate e do Palmeiras pela necessidade de se aproximar do Botafogo. Claro que o Bragantino e o Palmeiras não têm metade do impacto de Boca e River. Mas jogar em Bragança paulista, para o Palmeiras, provavelmente, mesclado, ele precisa ganhar do Bragantino para jogar pressão para o Botafogo. Então, tem um impacto também. Se o Palmeiras perder do Bragantino e o Botafogo ganhar do Goiás, o jogo do Boca na quinta-feira vai ganhar aquela perspectiva de o ano pode acabar. porque não teria mais chance de título, em teoria. São sete pontos hoje, podem ser dez, na terça-feira de manhã. Acho que é esse o ponto. Então, tem um impacto parecido, embora não tenha a mesma rivalidade. O Abel já escalou o primeiro jogador para a partida contra o Bragantino. Ele disse que o Fabinho joga, que o Zé Rafael já saiu sentindo. A gente falou individualmente do Cavani. Eu vou puxar agora dois jogadores do Palmeiras para você falar sobre. Me parece que, dentro do que foi proposto do jogo, o Rony fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. E outro jogador que eu quero também que você fale a respeito sobre é o Rafael Veiga, que no primeiro tempo foi caçado de perto, no segundo tempo achou espaços e as poucas chances criadas ali pelo Palmeiras tiveram sempre o carimbo dele. Ele conseguiu finalizar três vezes a gol, uma delas ele criando o espaço que não tinha, na outra recebendo um passe de peito do Rony. Você concorda com isso? Você acha que o Rony e o Veiga, principalmente no segundo tempo, conseguiram jogar um pouquinho melhor? Eu acho que o Veiga achou mais espaço do que o Rony. Tanto que o Palmeiras finalizou só duas vezes no alvo e as duas foram do Veiga. As duas foram finalizações do Veiga. Não grandes finalizações, finalização fraca do Palmeiras, que saiu aos 30 do segundo tempo. O Palmeiras está sentindo muita falta na bola parada. E não é, na minha opinião, pela ausência do Scarpa. O Palmeiras chegou a fazer 42% dos gols deste ano em bolas paradas. E agora tem 30%. Pela segunda vez, tem uma sequência de oito jogos seguidos sem gol de bola parada em jogada ensaiada, porque teve o gol de falta direta do Veiga. Mas não tem gol de cobrança de escanteio, que é uma força do Palmeiras. Acho que tem mais treinamento em relação a isso também. Você sabe, Beves, que eu dei essa provocada, falei do Rony, porque... E até para puxar o próximo assunto. O Rony puxou um contra-ataque no segundo tempo. Você vai lembrar, ele pela minha esquerda fez um lançamento lá para a ponta direita, que foi uma das grandes jogadas do Palmeiras no segundo tempo. E eu também já citei agora há pouco, ele deu um passe de peito. Achei que ele estava achando espaços ali naquela difícil defesa do Boca Júnior de ser furada. E aí é o assunto seguinte que eu vou entrar com você. Há quanto tempo o Palmeiras não faz um gol trocando passes, envolvendo o adversário? Porque a leitura que me pareceu do jogo de ontem é assim. A grande arma do Palmeiras é uma bola rapidamente esticada para o mal contra-ataque. E o Abel falou disso na coletiva. Que faltou essa velocidade na transição e da contundência lá mais para frente de finalizar. Então o que eu vejo do Palmeiras é ou o time sai muito rápido com uma bola esticada ou ele tem muita dificuldade para entrar na defesa adversária. Eu vejo um time lento quando começa a trocar a bola, PVC. Eu acho que foi diferente contra o Pereira. O jogo anterior era esse. Quer ver? Vamos pegar o jogo do Deportivo Pereira. Lá atrás. Quartas de final. Quarto a zero. O Palmeiras teve 58% de posse de bola e sete finalizações. Sendo cinco finalizações no primeiro tempo, quatro no alvo. Foi o quarto a zero. Então eu acho que a gente também às vezes pega recortes e transforma no todo. Então, houve um momento da formação dessa equipe antes da final da Copa do Brasil de 2020 contra o Grêmio em que se dizia que o Palmeiras era um time só de contra-ataque. E por quê? Eu até fui muito responsável por isso porque quando você pegava os scouts você pegava o número de gols do Palmeiras e você tinha 32% dos gols de contra-ataque. Aí se criou uma coisa que se espalhou por todo mundo e dizia por muito tempo que o Palmeiras era um time só de contra-ataque. Dizia-se que o Palmeiras era um time só de contra-ataque quando ele não era mais só de contra-ataque. Sim. Porque você pega uma coisa e transforma. E vai até você se convencer que mudou. Aí o Palmeiras passou a ter outro tipo de repertório. Por quê? Porque o time amadureceu taticamente ganhou avaliações ganhou jogadas a ponto de fazer a jogada do gol da Libertadores de 2021 em Montevideo numa jogada que foi desenhada no treino. Nem todo gol nasce no treino mas há gols que nascem no treino. Aquele, o Rafael Veiga disse tantas vezes que a jogada foi trabalhada desde outubro quando o Gustavo Gomes mudou de lado e era uma jogada de posse de bola de saída de passe planejado o time ganhou o repertório em bola parada aí você perde o seu principal jogador que é o recorte desse momento. O Palmeiras está jogando muito bem? Não. Está jogando mal. Desde que perdeu o Dudu está jogando mal. Isso pode implicar perder a vaga na Libertadores para o Boca. Claro que pode. Agora, não vamos pegar o recorte desse momento e achar que é a campanha inteira. Estamos falando de um Palmeiras que tem o maior número de gols de todos os quatro semifinalistas. O melhor ataque da Libertadores. Tem a segunda melhor defesa dos quatro semifinalistas. Somou seis gols. Três com o time em reserva contra o Bolívar na altitude. Se você desconsiderasse esses gols seria a melhor defesa da Libertadores. Então tem uma equipe que é muito forte que está passando por um momento difícil. Ao perder um dos seus líderes passa por um momento difícil. E tem que treinar para corrigir isso. Mas não é sempre pensar assim. Ah, o Palmeiras não faz mais gol de tabela. Mas fez contra o Deputivo Pereira. Faz um mês e meio. Então fazia. A questão é recuperar aquele pedaço. É como se você pensassem o Fluminense não jogou nunca mais igual ao 5x1 contra o River Plate. Mas a melhor partida de um time brasileiro neste ano foi o Fluminense 5x1. Quer dizer que ele vai jogar todo dia desta maneira? Não. Ele foi encontrando outras maneiras, variações suficientes para empatar com o Internacional, para ganhar do Cruzeiro para o 1x0 com gol de falta. Tem uma disputa. o Palmeiras pode ser campeão brasileiro e da Libertadores pode perder os dois. E para isso tem uma semana para acertar o ataque.